Por que será que o Rony chamou a gente aqui? Eu não sei, só sei que a gente vai se divertir muito aqui na Mansão Miau hoje. Rony? Olá, minhas caras! Sou eu, Conde Rony. E sejam bem-vindas à Mansão Miau! Ha! 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 Blé! Luna, o que ele está fazendo? Eu não sei, Nuda, mas a gente vai descobrir. Rony, por que você chamou a gente aqui? Ah, 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 mocinha. Conde Rony, obrigado. Eu chamei vocês aqui porque está uma maravilhosa noite. Não acham? Vejam bem. Névoa. Lua cheia. Morcegos. Criaturas da noite. Bom, hoje a noite será aterrorizante. Ha! 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 Blé! Olá! O que foi? O Rony está muito estranho. Está até parecendo um vampiro. Você também achou, Duda? Duda, eu não queria falar nada, mas ele está igualzinho a um vampiro. Mas vampiros não existem, né, Luna? É, Duda. Mas aqui na Mansão Miau, tudo pode acontecer. Você tem razão. A gente tem que ficar de olho nele. Vamos lá. Duda! Você está vendo isso? Ele está bebendo um líquido vermelho. Ele está bebendo sangue! Isso é coisa de vampiro. Vamos lá descobrir. Rony! O que você está bebendo? O que é isso? Ah, isso aqui? Nada demais, meninas. Não se preocupem. Até porque a minha fome insaciável por sangue humano... É, Duda. É apenas um suco de morango. É gostoso. Querem? Não! Obrigada. Tá bom. Melhor pra mim. Blé! É sangue mesmo. Definitivamente isso é coisa de vampiro. Atenção, mães e pais! O Gato Galáctico Space Show está chegando em sua cidade. Um espetáculo de muita música, diversão e criatividade. Garanta já o seu ingresso. Link na descrição. Menina, a gente tem que descobrir se ele é realmente um vampiro. Ai, mas como que a gente vai fazer isso? Vampiros têm aqueles dentões bem grandes, sabe? Sei, e daí? A gente tem que descobrir se ele tem esses dentões. Claro! A gente pode contar piadas, assim ele vai rir e a gente vê os dentes. Ótima ideia! Vamos lá! Conde Rony, você gosta de piadas? Dizem que Conde Rony tem um excelente senso de humor. Então vamos ver se você acha essa engraçada. O que temos quando misturamos um gatinho com um morcego? Não sei. O que? Um miau cego! Vocês vão ter que fazer muito melhor para fazer Conde Rony rir. Hum, tá bom então. O que um vampiro diz para outro vampiro quando eles se encontram? Não sei. O que? E aí, sangue bom? Duda, ele realmente tem dente de vampiro. Isso é coisa de vampiro! Blur! Ai, Luna, agora a gente tem certeza. Ele é realmente um vampiro. E o que a gente faz para tornar ele humano de novo? A lenda diz que se a gente levar um vampiro para o sol, ele volta a ser humano. Ai, Duda, mas ainda está noite. Vai demorar muito para a luz do sol chegar. É mesmo? Ah, mas a lenda também diz que se a gente jogar água benta no vampiro, ele volta a ser humano também. Claro! Então vamos para a catedral buscar água benta. Ótima ideia! Vamos lá! Lula, a gente não pode desperdiçar nem um pouquinho dessa água, porque essa água é sagrada. Ai, eu nem acredito que a gente conseguiu. Vamos lá, vem. Rony? Olá. Agora! Agora! Posso saber o que significa isso? Você não está sentindo nada? Nenhuma coisinha assim, diferente? É claro que eu estou. Estou sentindo frio. E muita vontade de espirrar. Só isso? Blur! Droga, Duda, não funcionou. Nós temos que tentar outro plano. Mas o quê? A lenda também diz que vampiros são vulneráveis a alho. Alho? Se a gente fizer uma comida bem cheia de alho, quem sabe ele volte a ser humano. Ótima ideia, Duda! Vamos! E aqui temos, Duda, um brigadeiro cheio de alho. Eu acredito que agora vai dar certo. Conde Rony? Olá! Olá! Por acaso, você está com fome? Fome? Nem tanto. Acabei de beber um suco de pescoço. É... Mas assim, sempre tem um espacinho para doce, né? Uma sobremesinha. Bom, você me convenceu. O que temos aí? Um brigadeiro. Brigadeiro? Eu amo brigadeiro. Brigadeiros me lembram minha infância. Quando eu passava lá na Transilvânia. Hum... Aqui vai! O que é isso? É um brigadeiro, não gostou? Esse é o pior brigadeiro que eu já comi na minha vida. Mas você não está sentindo nada? É... Estou sim. Vontade de vomitar! O que tinha nesse brigadeiro, afinal? Ai, só um pouco de alho. É, olha... Alho? Quem, em sã consciência, coloca alho no brigadeiro? É... Brigadeiro gourmet. É... Novo sabor. Peguem de fome. Blé! Duda, eu não sei mais o que fazer. Já que nada deu certo, nós temos que ir para o plano mais radical de todos. O mais difícil de ser realizado. Duda, ele está dormindo. É a hora perfeita para a gente fazer o último plano. Lula, será que essa última lenda vai funcionar? Eu espero que sim. É, porque a lenda diz que para transformar um vampiro em humano, nós precisamos usar uma estaca em seu coração. Então, vamos lá? Sim. Ataca! Ai, espera, espera! O que vocês estão fazendo? O que você estava fazendo com isso? Estão malucas? É... A gente só queria te proteger, Rony. É, salvar você do feitiço do vampiro. Feitiço do vampiro? Duda, Luna, vocês estão... Leleza da cuca? Ué, Rony, você não virou um vampiro? Eu? Vampiro? Eu não acredito que vocês acreditam nessas besteiras. Vampiros não existem! Então, como você explica aquele líquido vermelho que você estava bebendo? Era suco de morango. É mesmo? E aqueles dentões? É apenas parte da minha fantasia. Ah, é? Então, por que você não comeu o brigadeiro de alho? Quem em sua consciência gosta de brigadeiro com alho? É verdade, né? Tá, Rony, e essa capa? E essas olheiras? E esse modo estranho de falar? Blé! Turma, isso era apenas uma brincadeira. Brincadeira? É. Ontem eu assisti um filme de vampiro. E eu fiquei tão inspirado que eu decidi passar 24 horas fingindo brincar de vampiro. Hum, então era brincadeira mesmo. Hum, e você fingiu muito bem, Rony. Gostou? Conde Rony, ao seu dispor. Bom, já que era tudo uma brincadeira, a nossa missão aqui acabou. É, tá ficando meio tarde, eu vou pra casa. Eu também tô indo. Tchau, Rony. Ronald Souza Criações. O sonho é criar pra sempre.